O Caio do Quijal nos portões de entrada fica à esquerda, à direita, Célio do Batataes Futebol Clube, árbitro Cássio, apinta a bola pra frente. Pra frente, pra frente é que se toca a bola e a bola, bola pra ser o emoção, pra frente. Com grafite, grafite toca na frente, é pra Léo Souza, Léo Souza domina, e pertinho do pau da bandeira tentou e foi atropelado, Fábio. É um descanteio, o Felipe na bola, preparou, levantou no segundo pau, tentou de cabeça pra trás, dobrou pra Emerson, Emerson é fogo, gol! Emerson, camisa número 9, o Felipe na bola, preparou, levantou no segundo pau, tentou de cabeça, pra trás, dobrou pra Emerson! Levantar pra dentro da grandeira, barreira formada por dois elementos, autorizou o ar, abitrou, levantou, balão sumindo, descendo, de cabeça, confusão, vai empatar, só o Léo faz milagre! A bola sobrou, ainda é perigoso, tentou escapar por dois elementos, autorizou o ar, abitrou, levantou, balão subindo, descendo, de cabeça, confusão, vai empatar, só o Emerson! Vai tentar escapar da marcação, o Rodriguinho tentou, girou de um lado, girou do outro, vai tentar entrar pelo meio, tocou pra trás da grandeira, olha, preparou, bateu! Outro, cobertura! Vai bater no garotinho, vai tocar pra dentro da grandeira, isso mesmo, jogou de cabeça, Emerson desviou, olha, a bola vai sobrar, se virar, vai fazer o segundo! Sobrou ainda o Atatais, pode bater, preparou, bateu, uma bomba! Vai levantar, vai levantar pra dentro da grandeira, Dorilo, preparou, levantou, vai sair o goleiro, Célio, saiu o cartão do banco! Aqui é proibido perder negócio, Doutor Oswaldo Scatena, 535, 3761-7477. Lua Bornedi, laboratório de análises clínicas, com exames de rotina e especializados. Olha, vai descer o Atatais, o Atatais vai pro campo de ataque, saiu o goleiro, dividiu com o goleiro, voltou o grafite, vai com tudo é fogo! Grafite! 53761-7477. Lua Bornedi, laboratório de análises clínicas, com exames de rotina e especializados. Olha, vai descer o Atatais, o Atatais! Tá passando mal o André Oliveira, bola acabou sobrando, lá vai descendo, 15, bateu, a bola foi embora. Cumprimentando o Danilo, camisa meia dúzia do Kianz, barreira dentro da grandeira, levantou, e bala passa e vai embora! Ajeitou, caprichou, autorizado, é isso daí, garotinho, balanço subindo, descendo pra dentro da grandeira, subiu de cabeça, fogo! Gol! 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 E o balanço subindo, descendo pra dentro da grandeira, subiu de cabeça, fogo! Aí o treinador do Batatais prepara pra fazer a cobrança, Danilo vai levantar, levantou pra dentro da grandeira, bola passa e tentou ali! Vai levantar, prejeitou, levantou pra dentro da grandeira, ele, são de casa! E o árbitro levanta os braços, está consumado o primeiro tempo. Um, dois, três, para o batata e zero, para a equipe do 15, Fábio. Copa da CPTV de futsal, 3 a 2. Arbita o árbitro, bola para frente. A bola está rolando aqui no estado do Toros Altos, 45 do tempo. Sai o gol, domina marcado para o Vinícius, tentou escapar da marcação, girou, entregou um pouquinho mais atrás. Ainda vem chegando o 15, vai tentar levantar para dentro da grande área. O centroavante levantou de cabeça, é fogo, gol, gol, desci, camisa número 8. Eram decorridos 4 minutos, o 15 vai tentar levantar para dentro da grande área. O centroavante levantou de cabeça, é fogo, gol. O centroavante levantou de cabeça, é fogo, gol, gol. Vai tentar bater, deixou para a Eberson, bateu direto para o gol. Já vem João Felipe, vai levantar para dentro da grande área, preparou, levantou para dentro da grande área. A bola chegou, vai entrar. Não entrou, voltou. Olha o rebote do batata, apertando, tentando. Ela bateu no goleiro. Sobrou para o batata, sobrou para Bruno, deixou para a Grafite. Grafite tentou, já passou em cima da defesa uma vez. Vai na linha de fundo, cruzou para dentro da grande área, vai fazer. Sobrou para a Emerson. 15 de Jaú, 1. Pela Série A3, o Itapirense segue perdendo para o Juventus, 3 a 0. A Inter de Limeira está vencendo. Fio do outro lado, lá vai descendo o primeiro, vai tentar levantar, levantou para a Claudeira, no perigo. Tocou para fora, tentando escapar, chega a zaga para fazer o corte. Bota atrás, pode armar um contra-ataque agora. Bala sobrou, para a camisa, dois grafite, tirinha de fundo, vai cruzar, cruzou para trás, vai fazer. É fogo. Gol. 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 Rodrigo tenta escapar, chega a zaga para fazer o corte. Bota atrás, pode armar um contra-ataque agora. Bala sobrou, para a camisa, dois grafite, tirinha de fundo, vai cruzar, cruzou para trás, vai fazer. É fogo. O que é o tempo é partir para o campo de ataque, entregando para o Rodriguinho. Linha de fundo, vai cruzar para dentro da grande área, a bola passa pelo goleirão Célio. Motorista, né? Segundo o Geraldinho Matador, o dentista da EDA precisa de um motorista. Preparou, ajeitou, ajeitou, bateu para o gol, Célio, toca para fora, Fábio. O dentista da EDA precisa de um motorista. Preparou, ajeitou, bateu para o gol, Célio, toca para fora. Saiu a bola. Não saiu cabeçada, então foi horrível. A bola acabou sobrando, tentou, levantou para Célio, ficou olhando. Carregou, tocou no costado, linha de fundo, gira a torcida, Gretolet. Tocou para dentro da grande área, vai fazer o quinto, bateu na zaga. A bola sobrou, carregou, tentou, chega a zaga para desarmar. O árbitro termina, uma vitória gigantesca do Batatais para a alegria do prefeito Zé Luiz Romagnoli. Toda a torcida vibrando.